Uau! Seja bem-vindo a esse UauCast de hoje, onde nós vamos falar sobre a insegurança na hora de você apresentar suas ideias dentro do mundo corporativo. Você que tem uma bagagem incrível, você que tem muito conhecimento, mas quando vai expressar para o outro, bate aquela insegurança, aquele receio, do que vão pensar, se vão gostar, se não vão gostar, se você vai se expressar da forma certa, se isso vai dar bom para você, ou vai dar ruim. Nesse nosso UauCast de hoje, você vai conhecer a história de uma pessoa simplesmente incrível, que vai te inspirar muito. Então, com vocês, vem para cá, Mariana Lopes. Vem para cá, Mari. Oi, gente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, Gi. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de poder participar desse quadro com você. Eu estou muito feliz. Você que está acompanhando esse UauCast, para você ter uma ideia, foi bem desafiador conseguir um horário nessa agenda louca da Mari. Mas ela veio aqui, está sarando ainda, está com a vozinha meio rouca, mas ela veio aqui trazer uma história super Uau para te inspirar. Mari, para começar, conta o que você faz, qual é o trabalho que você realiza hoje? Bom, Gi, vamos lá. Hoje, eu atuo como gerente de desenvolvimento de negócios, numa indústria farmacêutica que é focada totalmente no mercado de estética injetável. E eu atuo no desenvolvimento dos médicos injetores na parte de gestão. Então, eu levo para eles conhecimento em jornada de experiência do cliente, em tudo que eles podem fazer para que o paciente tenha uma experiência positiva com eles. E também uma melhor organização do negócio. E que, consequentemente, essa clínica cresça mais, os pacientes ficam mais satisfeitos. Então, é literalmente um trabalho aonde você cuida. Tanto do médico, do negócio desse médico, para que esses pacientes tenham uma satisfação e fiquem realmente encantados pelo atendimento e pelo resultado. É isso? Exatamente. É gestão para o crescimento do negócio. Resumindo. Então, você que está acompanhando esse podcast, já conhece algum profissional aí da saúde que quer melhorar ainda mais os seus negócios, você já pode compartilhar esse vídeo com essa pessoa. A história da Mari é uma história muito inspiradora. O jeito que a gente se conheceu, inclusive, foi muito interessante. Por quê? Eu fui palestrar num evento em São Paulo, num grupo de mentoria da Dani, maravilhosa. E a Mari estava participando do evento. Só que a Mari estava numa outra reunião, chegou atrasada, não assistiu a minha palestra. Só que no coffee a gente já se conectou. Conta como é que foi que a gente se conheceu, Mari. Nós estávamos, acho que no banheiro, né? Foi no banheiro. Estava lavando as mãos no momento do intervalo da cerimônia de encerramento da mentoria. E aí eu tinha visto já o livro da Gi em cima da mesa e vi que ela era a Gi, né? Do Instagram, que eu também já seguia. E aí nós nos conectamos, porque vi que já sabia, né? Que ela era uma autoridade na parte de comunicação. Estava frustrada porque não tinha conseguido assistir a palestra. E aí a gente começou a conversar, né? Eu cheguei perto dela, né? Fiz ali o primeiro contato, cumprimentei. E aí fui falando, né? Que eu não tinha conseguido assistir a palestra, mas queria conhecer mais sobre o trabalho dela. Perguntei se ela fazia atendimentos individualizados, mentoria. Porque eu tinha acabado de ser promovida. E eu precisava de um desenvolvimento maior na parte de comunicação. E foi esse momento crucial que a gente se comunicou, se conectou, né Gi? E eu acho que você chegou no momento certo. Porque foi um momento que, de fato, eu precisava dar esse start de desenvolvimento na minha carreira. Sabe? Então eu acho que o universo também te trouxe ali no momento certo. Eu não sabia que você estaria ali com a Dani naquele dia, né? Foi surpresa para todos nós mentorados. E foi uma surpresa muito boa. E foi esse momento que nós nos conectamos. Então a primeira coisa que eu já quero deixar aqui no radar para você que está acompanhando esse podcast de hoje é participe de eventos. Faça a mentoria. Se desenvolve e chegue até as pessoas que você quer conhecer. Até as pessoas que você quer se conectar. Porque algumas pessoas já têm dificuldade até de chegar para conversar com outros. Ô Mari, quando a gente se conheceu. Eu lembro que depois a gente ficou até um pouco ali no cofre junto conversando. Eu analisei você e eu pensei. Mas ela já se comunica bem. E você falou isso para mim. Você falou, Gi, no um a um eu falo super bem. Não é à toa que você fazia e faz o que você faz. Tinha sido promovida. Enfim. Mas o que você já fazia super bem. E o que você percebia que faltava em você para ter resultados ainda mais uau? Bom, assim como você comentou. Nunca tive dificuldade na comunicação one-on-one. Mas quando eu estava na frente de muitas pessoas. Eu não conseguia passar tudo o que eu sabia. Eu acho que a gente precisa adequar a comunicação. Quando você vai falar com mais pessoas. Apesar de ser uma. Teoricamente a gente falar no singular. Mas eu acredito que seja falta de segurança. Faltava segurança. Sabe? E metodologia também. Então, todo o conhecimento que eu tinha no one-on-one. Que eu gostaria de comunicar para mais pessoas. Naquele momento eu acho que eu não confiava em mim. Parecia que sumia tudo da minha mente. Então, eu percebi que pelo fato de eu ter sido promovida. Eu seria mais desafiada, né? Nesses momentos em público. Então, o que faltava para mim. Além de metodologia. Era segurança. E gente, logo que a gente começou a mentoria. Foi impressionante. Porque foi uma apresentação atrás da outra. Conta um pouquinho dessa trajetória. Conta o que você foi aplicando. Até para que mais pessoas também possam aprender um pouco. Do que você vivenciou na mentoria. Gi, você chegou no momento certo. Foi na transição. Ali eu fui promovida. E já fui desafiada logo de início. O mercado que eu atuo. São de aproximadamente 7 mil médicos. E eu precisava. E eu sou a única no departamento. Eu comecei esse departamento de desenvolvimento de negócios na empresa. Então, eu precisava bolar ações que gerassem alcance. E para gerar alcance. Eu teria que fazer eventos em massa. Sejam eles onlines ou presenciais. E o Start foi um evento presencial que eu fiz no Rio de Janeiro. Que foi o meu primeiro desafio em público. Que assim, tremeu minhas pernas. Gerou muita insegurança. A ponto de eu pensar em desistir. E com a Gi, fiz algumas sessões individuais. No qual ela falou bastante dessa parte de gestão emocional. De respiração. De hoje melhor que ontem. Que eu não ia conseguir ser uma mega super palestrante de um dia para a noite. Mas que aquilo seria um desenvolvimento contínuo. Então, o meu ano foi pontuado de muitos eventos presenciais. Começando por esse no Rio de Janeiro. Que assim, foi o Start para essa nova função. Então, com a Gi, realmente... Nesse primeiro evento, você lembra quantas pessoas tinham? Porque eu juro para você que foram tantos. Eu não lembro mais. Aproximadamente 75 pessoas. Gente, a primeira vez... 75 ali, logo de cara. 75 pessoas em um auditório de um hotel. O focal point da apresentação era a minha apresentação. Então, eles foram esperando ouvir o meu conteúdo. Então, realmente, era um compromisso muito grande. E aí, no caso, o seu direcionamento para mim fez toda a diferença. No sentido de preencher uma coisa que me faltava muito. Que era o quesito segurança. Então, pelo fato de ter trabalhado ali naquele primeiro momento. Bastante a gestão emocional. E metodologias, né? De você ir por etapas. Tudo que... Todos esses pontos que você fala com frequência aí nas nossas aulas. Foi isso que me deu mais segurança. Sabe? E é hoje melhor que ontem, né? Então, eu fui... E depois desse... Literalmente, abriu a porteira, né, Dani? Abriu a porteira. A Dani, que ficou na minha cabeça. Literalmente, abriu a porteira. Porque, gente... Abriu a... Ela mandava... De do céu, se eu não acredito. Outra apresentação. De do céu, se eu não acredito. De do céu, se eu não acredito. Porque, assim, eles viram que o impacto positivo que teve a primeira. E, aí, eles pediram pra eu fazer um tour a nível Brasil. Em todas as regionais. Com o mesmo modelo de evento, né? Então, assim, foi uma maratona de eventos presenciais. E, assim, não tinha tempo pra ficar insegura. Eu precisava me preparar, né? Ter essa frequência com agir na mentoria. De adquirir conhecimento. Ganhar segurança. E as apresentações eram parecidas. Isso facilitou nesse momento pra mim. Mas, querendo ou não, eram pessoas diferentes. Meus gestores, diretores, também estavam nessas apresentações. Então, eu fui indo... Foi evento por evento, né? Foi uma evolução constante. Mas eu não tive tempo pra retroceder ou pra descer ou pra desistir. Né? Então, assim, eu acho que a gente precisa se colocar na hora da verdade. Né? E confiar, né? Acho que o... O medo nada mais é que a falta de preparação, né, Gê? Então, eu percebi que aquele medo, ele diminuía cada vez que eu me preparava mais. Por isso que eu... Eu constatei que, de fato, a mentoria fez a diferença pra mim nesse sentido. A preparação de uma pessoa que é autoridade no assunto e que me direcionou no caminho certo. Né? Porque, às vezes, a gente começa a ler aqui, vai ali e você acaba ficando sem direção. Então, pra mim, fez toda a diferença ter alguém do meu lado que sabia pegar na minha mão e falar, vai, eu te ensino, né? E foi evento por evento. Sim. Um conteúdo técnico, né, Mari? Não é um conteúdo... Ah, tem gente que fala assim, ah, mas o seu conteúdo é motivacional. Não, meu conteúdo não é motivacional. Meu conteúdo é técnico. E o conteúdo da Mari, extremamente técnico. Ela recebia o briefing do evento e montava toda a apresentação. Mari, antes, se você... Se alguém falasse assim pra você, antes da gente se conhecer, se alguém chegasse assim e falasse, Mari, você vai ter que fazer uma apresentação amanhã. Como é que você ia se sentir? O que você ia pensar? Não iria dormir. Tentando imaginar como eu me posicionaria. Eu acho que isso já é algo meu, assim, de adolescente. Não sei se foi algo que aconteceu na infância, mas, assim, eu sempre tive dificuldade em público com apresentações de trabalhos. Ou, assim, sempre fui muito brincalhona, mas quando tinha que falar pra muita gente, aquilo me retraía, sabe? Então, eu acredito que essa segurança que eu tive na mentoria foi o que me preencheu ali aquele espaço que eu precisava pra poder me posicionar. Então, antes, né? Se eu recebesse algum convite, eu acredito que eu não aceitaria. Porque eu desconforto... Você arrumaria uma desculpa? Tipo, amanhã eu não posso? Ah, tô indo... O quê? Não, eu ia dar desculpa. Com certeza eu ia desistir. Eu já passei estresse muito grande. A ponto de ficar com enxaqueca, de não dormir, de ficar pensando muito no que as pessoas vão pensar, sabe? Medo de julgamento. Até hoje, assim, bate, às vezes, um pouco de insegurança. Só que a gente precisa dominar a nossa mente, né? Eu acho que ela é um dos grandes inimigos nossos, é o nosso próprio pensamento. E eu era muito insegura, não tinha metodologia. E de verdade, eu falei não pra muitos convites. Pra muitas oportunidades. Muitas. Então, a falta de autoconhecimento, falta de metodologia, de estudar mesmo, assim, as formas que eu poderia evoluir nessa parte, anulou muitas oportunidades pra mim. Só que nunca é tarde, né? Exatamente, tá? Aí, hoje, voando. Se hoje, alguém chegar pra você e falar assim, Mária, é o seguinte, amanhã você vai ter que fazer uma apresentação. E os médicos mais renomados vão estar presentes. Os seus chefes vão estar presentes. O que é que você diria? Eu vou me preparar. Primeiro eu pergunto quanto tempo eu tenho, né? Pra poder preparar esse conteúdo. Mas eu aceito, sim. Eu tive já essa experiência do susto, né? E eu vi que tudo é possível se você vai com conhecimento. Então, eu iria me preparar. Eu aceitaria com certeza. E sei que se a gente estuda, se a gente busca, se você vai ali com propriedade, por mais que você tenha insegurança, quando você tem conhecimento, você acaba tirando um pouco aquele receio da falha. Porque todos falham, né? Então, a gente tem que tirar essa questão. Ah, que vão me julgar. O mais lá, a sua grande inspiração também teve um começo. Também errou, né? Todos nós somos seres humanos. Então, é tirar essa percepção de que você tem que ser o perfeitinho, né? É muito mais sobre o outro do que sobre nós. E eu falo muito isso, viu? Eu aprendi isso com você. Falo isso para os meus clientes. Que eles também têm receio de falar no Rio. Têm receio de se posicionar nas redes sociais. E aí, quando a gente põe na mente que é muito sobre o que você vai agregar na vida das pessoas, não é sobre você. Você vê o quanto que a economia na sua informação, o quanto você pode estar deixando de agregar para as pessoas, né? Maria, quando a gente fala exatamente disso, porque você trabalha com profissionais, com médicos, que eles têm um conhecimento muito, muito rico para levar para a população, para a sociedade de forma em geral. E eu falo que enquanto os bons profissionais, os competentes não se posicionam, os meia-boca, o que faz ali o negócio bem, como dizia minha mãe, fez mal e porcamente, eles se posicionam na internet, eles levam as mensagens e aí a gente tem toda uma geração e adultos também consumindo conteúdo errado na internet. Você hoje aprendeu a dominar o método que se você falar tem uma apresentação amanhã, vou fazer. Eu lembro, agora eu lembrei que a primeira coisa que eu te dei feedback foi de um vídeo que você tinha que mandar. Se eu falar para você hoje, Mari, grava um vídeo aí para a gente mandar para os seus, sei lá, clientes de uma mensagem inspiradora para esse ano que vai começar. Você gravaria, Mari, você tem que fazer uma apresentação amanhã. Mesmo com um frio na barriga, isso não te trava mais. O que você diria hoje para os profissionais que estão travados, que não conseguem, que ainda estão presos pela preocupação do que vão pensar de mim e se eu errar? E eu falo, ter um efeito aula não tem nada a ver com ser perfeito. E, gente, a... Nossa, eu estou falando o Dani aqui. A Dani grudou na minha cabeça. Ô, Mari, você hoje domina o método efeitual. Você sabe como fazer a introdução, você sabe como interagir com o público, você sabe como fazer uma conclusão uau. E, gente, na mentoria, o que eu trabalho é o método efeitual. E o treinamento efeitual, ele é online e está com a matrícula aberta. Eu vou até deixar o link aqui para você saber. Vou deixar também o link do Instagram da Mari para você acompanhar o que ela posta nas redes sociais dela. Mas o que você diria hoje, Mari, para quem está travado e não consegue levar a sua mensagem? Acho que o primeiro ponto é confie em você. Mais do que em qualquer pessoa, sabe? Se desprenda de julgamentos. Todos nós somos seres humanos, somos dignos de falhas. E, em segundo ponto, se prepara. Porque o medo, como eu disse, é falta de preparação. Então, quando nós temos conhecimento, por mais que você tenha medo e tenha insegurança, o conhecimento, ele te dá mais propriedade, né? Em muitos momentos, eu fiquei nervosa, minhas mãos tremiam, mas eu sabia o que eu estava falando. Então, à medida que a palestra, ela foi se desenvolvendo, eu consegui respirar, eu consegui me acalmar, porque eu sabia, eu dominava o conteúdo. Então, o conselho que eu dou é, confie em você. E, segundo, se prepara. E não caia na armadilha assim, ah, eu já fiz a mentoria, eu fiz o curso, eu estou legal. Eu acho que o desenvolvimento, ele tem que ser contínuo, né? Porque o cérebro, ele aprende por repetição. Então, quanto mais você se preparar, quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. E isso não é só para comunicação. Acho que isso é em todas as áreas. Seja para um atleta, para um profissional, para um palestrante, tudo é frequência, né? Tudo é treino. Então, às vezes que eu, eu fiz algumas comparações, tá, Gi? Às vezes que eu fui também com metodologia, mas sem conhecimento do domínio do assunto, eu também dei uma bandeada. Então, assim, você vê que uma coisa depende da outra. Você tem que se preparar, você precisa confiar em você, só que você também precisa dominar o assunto, né? Se você não tem conhecimento, aí você acaba ficando inseguro. Então, acho que isso é um conjunto de ações. Eu vou falar que eu estou toda orgulhosa aqui, porque, olha só, o que rola no bastidor de um all cash? A pessoa entra para a entrevista, assim, ela tem ideia do que eu vou perguntar. Porque, às vezes, nem eu tenho ideia do que eu vou perguntar. Tipo, o papo vai fluindo aqui, a gente vai conversando. E a Mari simplesmente arrasou aqui. Tipo, ó, estou de pijama na minha casa, conversando com você, numa boa, super confiante e espontânea. Como que você se sente? E quais são os feedbacks que você recebe quando você termina de fazer uma apresentação? Olha, as pessoas me agradecem muito. No universo que eu atuo, eu vejo que um dos grandes pilares, assim, um dos grandes gargalos para o médico, ele não sabe vender para o paciente. Ele não sabe, ele não entende que o paciente dele é um consumidor. E eu levo muito esses insights, né? De como ele proporciona uma experiência incrível, memorável. Como ele faz uma melhor gestão do negócio dele. Como que ele pode crescer, né? Não somente financeiramente, mas também em resultado com o paciente. Então, eles me agradecem muito no final. Mas acho que isso não é só pelo conteúdo, mas pela didática. Então, eles conseguem entender o que eu estou querendo passar. Isso, para mim, é muito importante. Inclusive, a minha última palestra, que foi aqui em São Paulo, eu fiz para alguns médicos do Sul e de Minas. Lá estavam os grandes players desse mercado. E eles vieram me agradecer. E quando eu cheguei na frente deles, eu falei, gente, são pessoas já tão renomadas, que têm negócios muito bem estabelecidos, que já têm consultorias contratadas. Quem sou eu na fila do pão? Olha a mente falando, né? O que você vai falar para esses caras? Como que você vai acrescentar para eles? E, assim, eu acho que também tem a humildade de você passar o seu conhecimento, de você ir de forma genuína. E eu percebi que eles gostaram bastante, me deram um feedback positivo, mas muito mais pela intenção que eles... Eu acredito que eles tenham visto, assim, de querer ajudá-los com a minha informação, sabe? Então, por isso que eu falo que é muito mais sobre o quanto você quer agregar na vida do outro. E você só agrega também na vida do outro, se preparando e tendo uma comunicação assertiva, uma comunicação mais clara. E as pessoas entenderam o que eu estava querendo passar. Então, elas, com frequência, agradecem quando termina a palestra. Falaram, muito obrigada, você agregou bastante para mim. Por mais que seja um ponto ou outro, por mais que ele já saiba tudo, sempre tem alguma coisinha que a gente precisa sentar na cadeirinha de aprendiz e falar, poxa, isso aqui eu sabia, mas estava, sabe? Se a pessoa não fala, eu não despertava. E às vezes está esquecido, né? Falar, nossa, gente, eu sabia disso, não estava aplicando, eu preciso aplicar isso no meu negócio agora. É isso. E depois que você recebe esses feedbacks, depois que você termina, assim, como é que você se sente? O que você fala para você mesmo? Sensação de missão cumprida, mas sempre hoje melhor que ontem, sabe? Eu sempre me comparo, eu sou muito autocrítica, assim, sabe? Eu gosto de, às vezes, na hora do banho, eu fico pensando, poxa, o que eu poderia ter feito de diferente e tal? E aí, quando eu recebo alguns feedbacks, eu fico feliz porque eu consegui entregar a mensagem. Então, isso é sobre a minha preparação, é sobre o que eu me propus a fazer. Em algumas palestras anteriores, a gente sempre aplica para a pesquisa de satisfação, né? Então, eu consegui ver também a minha evolução na pesquisa, porque eu tive também algumas críticas, críticas que eu falo, assim, sugestões, olha, poderia ter pontuado, explorado mais esse assunto, ter ido mais a fundo nisso, e eu percebo que eu não tinha tanto domínio no assunto naquela época, por isso que eu também não explorei tanto. Mas tudo isso serviu de aprendizado para que eu possa ir me preparando cada vez mais, ou seja, existe o conhecimento da comunicação, mas o domínio do assunto é muito importante. Porque se você olha as duas coisas... Aí, nem o teto te segura. Arrasou. Gente, eu estou muito, muito, muito orgulhosa. Estou aqui, ó, felizona de ver, do jeito que a Mari compartilhou, que espontaneidade. Mari, obrigada de coração. Eu agradeço. Por dar uma brecha na sua agenda. Gente, a Mari é uma pessoa... Eu falo, as pessoas se conectam quando tem que se conectar. E segundo, pessoas uau atraem pessoas uau. Estou muito grata mesmo por você estar aqui contribuindo com toda essa audiência. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar várias pessoas. Essa história de... Espera aí, deixa eu me olhar. Preciso de ajuda. Vou buscar ajuda e vou melhorar. Hoje melhor do que ontem. Hoje melhor do que ontem. Sim, Mari. Gratidão, viu? Do fundo do meu coração. Eu que agradeço. E eu acho que, assim, um pensamento, né? Que eu falo para mim mesma, né? Que não basta a gente ser. A gente precisa parecer. E, às vezes, para parecer, você precisa comunicar para as pessoas certas, né? Nossa, eu fiz um excelente trabalho e tal. E, claro que existem várias formas de comunicação, mas precisa parecer. Tem momentos que você tem que levantar a mão, você tem que se posicionar, você tem que ir lá na frente, você tem que expor as suas ideias. Então, a insegurança trava, te anula em questão de oportunidades, enfim. E eu percebi que o fato de eu ter me colocado ali em jogo, e isso me deu muito mais coragem. Hoje, eu sou uma pessoa mais corajosa para a vida. Não é só para a parte profissional. Então, e o mais legal é que tudo pode ser desenvolvido. Ou seja, você que está aí, né? Estou inseguro, não consigo. Nunca fala não consegue. Não consigo. Tudo é desenvolvido, tudo é treinado, tudo é frequência. Eu posso, ele pode, todo mundo pode. É só você querer buscar, estudar e se desenvolver. Arrasou, arrasou. Ó, vou deixar as redes sociais aqui da Mari para você também fazer contato com essa mulher maravilhosa, essa profissional incrível. E pessoas voam, atraem pessoas voam, pode acompanhar aqui. Mari, obrigada de coração, viu? Eu que agradeço, gente, pela oportunidade. Um beijo. Volta sempre comigo. Você também. Ai, que bate-papo mais incrível. O tempo voou junto com essa Mari maravilhosa. E, meu Deus, ô, Dani, vou falar, viu? Você ficou aqui, ó, grudada no meu pensamento. Gente, a Dani Martins foi a pessoa que me conectou com a Mari. Eu acredito muito nisso. Pessoas voam, andam com pessoas voam, atraem pessoas voam. E que bom ter você aqui. Agora, quero saber se esse wallcast gerou valor. Deixa aqui, hashtag valor nos comentários. Quem é que você gostaria que eu entrevistasse? Coloca aí também a sugestão. Ô, Gi, eu quero saber mais desse treinamento, desse método efeitual. O link tá aqui abaixo. É um treinamento onde você aprende absolutamente tudo. É muito difícil ter vaga comigo na mentoria, mas a porta de entrada é o treinamento efeitual, que vai simplesmente te dar domínio absoluto pra você falar e arrasar diante de qualquer público. Agora, aguarde, que vem muito mais conteúdo uau pra você. Beijos e até o próximo. Tchau.